Salve, piratas e marieiros! Saíram mais spoilers do capítulo 1102 de One Piece. E pelo visto, o flashback de Kuma irá continuar. Ah, meu pai... Mas calma, ele vai acabar ainda nesse capítulo. Verdade, verdadeira? Então, já deixa aí aquele likezão, se inscreve no canal pra dar essa moral. Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos e o seu apoio é muito importante para nós. Dito isso, bora pro vídeo. Opa, bora lá! O título do capítulo 1102 de One Piece é A Vida de Kuma. Até o momento não temos informações sobre a capa. O capítulo terá um foco na vida de Kuma. Vemos os eventos de Trillebark, Sabaldi, Marineford e alguns outros pela visão de Kuma. Antes de enviar Luffy e o bando para as ilhas em Sabaldi, Kuma diz que Luffy é quem vai salvar o mundo. Mas que ele chegou muito cedo. Vegapunk é contrapagar totalmente a personalidade de Kuma. Mas Kuma aceita isso porque ele já fez o acordo. Vegapunk decide colocar as memórias de Kuma numa bolha de pata, como vimos em Egghead. Kuma deixou com Vegapunk uma mensagem final para entregar para Bonnie. Ele pediu para Vegapunk dizer Feliz aniversário de 10 anos, Bonnie. No fim do capítulo, o flashback termina e voltamos ao quase presente com Bonnie chorando com as memórias de Kuma. Fim do capítulo e até o momento não sabemos se vai ter pausa na próxima semana. O jeito é esperar para ter certeza dessa vez. Então galera, até o momento esses foram os spoilers divulgados. Em breve estarão saindo os spoilers completos e também o capítulo narrado. Por isso, já fica ligado aí para não perder. Então já diz aí, qual é a sua expectativa para esse episódio? Deixa aí nos comentários e vamos resenhar. Infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus. Um abraço e fica com Deus.